Essa sopinha de abóbora facílima, maravilhosa, super caprichada, com creminho, com as gourmetizações, mas ela é muito fácil de fazer, de panel de pressão. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso do canal Tá Querida. E hoje eu vim fazer uma sopinha, meninas, que tá um frio! Mais um frio, pelo amor de Deus, gente! Que que é isso? Abrir a porta da geladeira, pelo menos aqui no sudeste, cruz credo ave maria. E aí num frio desse, o que que a gente precisa? Esquentar a barriguinha, tomar uma sopinha pra soprar, esquentar o nariz, colocar mãozinha, esquentar a mãozinha. E aí eu vim fazer uma sopinha que minha mãe faz, que é muito fácil, muito simples. Que tem isso, né? No inverno, a gente também não aguenta ficar muito na cozinha, lavar muito louça, nossa senhora, quase que cai os dedos. Então eu vou fazer essa sopinha que ela é muito fácil, gostosinha, pra esquentar nossa barriguinha nesse friozinho. Ai, que delícia! Eu vou fazer o clássico, creme de abóbora, sopinha de abóbora, ai como é bom! Pra fazer essa sopa de abóbora, a senhora vai precisar de abóbora, o melhor é cabochão, dá pra colocar com casca e tudo, menina, você não precisa nem arrancar a casca, cebola, leite de coco. É isso, pessoal, eu juro pra vocês que é isso. Segundo minha mãe, senhora minha mãe, que é a receita que ela me passou, que é uma que ela sempre fez na minha casa, o jeito de fazer é assim, vocês não vão nem acreditar. Vou pegar a abóbora, essa aqui é uma abóbora inteira, que eu só dei uma cortada nas partes que eu tava meio ruim, que ela já tá um tempo de geladeira já, essa aqui. E aí eu vou picar uns pedaços, assim, ó. Segundo minha mãe, não precisa nem tirar a casca, então eu não vou nem tirar a casca. Tá bem lavadinha, ela é orgânica. Panela de pressão, pessoal. Essa abóbora tem um pedaço da casca que tá muito machucadinha, que eu vou tirar. Não sei se ele azeda, sopa, sei lá. Aí eu vou pegar uma cebola inteira, descascar, e vou cortar assim, ó, um pouquinho, quatro, cada parte, então, em oito. E vou pôr aqui, inteirona, junto com as abóboras. Tinha uma meia cebola aqui na geladeira também? Vou botar também, por favor. E vou botar dois dentinhos de alho, que é só pra não falar que não tem alho. Senhora minha mãe não põe alho na dela, mas eu vou pôr na minha. Uma coisa que fica bom também aqui é gengibre, mas eu não vou pôr não dessa vez, porque eu também acho que ele fica muito presentão, e eu quero fazer sem gengibre. Mas eu vou colocar sal, tá? Dá boa de sal generosa aqui. E por enquanto é isso. Eu vou deixar pra temperar depois, que eu tô com medo de colocar os temperos aqui, eles queimarem na pressão, mas não sei. Agora não lembro se coloca água ou se não coloca água. Eu vou ter que ligar pra minha mãe, peraí. Oi, mamãe, né? Viu? Tô fazendo sua sopinha de abóbora, e aí eu tô num momento aqui que eu não sei se eu boto água ou se eu não boto água. Oi, sim, mãe, tem um pouco de água assim. Um tanto assim na panela ou um tanto assim num copo? Dois dedinhos de água. Três dedinhos de água? Quatro dedinhos de água? Quer dar oi pras queridas? Oi, queridas. Tá muito frio, pelo amor de Deus. Ó, gente, minha mãe falou que é pra ela colocar quatro dedos de água, que levantou fervura, começou a chiar, é pra deixar dois minutos só e desligar. Eu ia deixar uns dez minutos. Nossa, gente, eu tava falando de deixar até vinte, na verdade. Então, assim, olha só como foi bom ligar pra minha mãe. E aí ela falou que a casca, ela bota com casca e tudo, mas que depois que tiver cozida ela tira. Senão a sopa fica verde. Deixa uma ou outra, mas a maior parte ela tira. Então eu vou fazer igual a minha mãe falou. Então eu vou colocar quatro dedinhos de água. Aí eu vou tampar e colocar no fogo alto até pegar pressão. Pegou a pressão, dois minutinhos, desliga. Enquanto isso eu vou fazer só uma torradinha pra acompanhar, coisinha assim, só, sabe? Pegar aqui pão, um italiano que eu comprei no mercado. Pegar aquela fatia, sabe? Aquela fatia que é meio, mais ou menos, tampa também. A tampa é boa pra isso. Pegar aqui um potinho pra fazer um temperinho pra passar na torradinha. Colocar aqui um grupinho de azeite. Um dentinho de alho picadinho. Um grupinho aqui de lemon pepper, porque eu tô viciada, viu gente? É vício mesmo. E um grupinho aqui de ervas finas. E uma pitadinha de sal. Mistura tudinho. Dá um joinha no vídeo, querida. Me ajuda, só aperta aí. E aí, eu vou pegar aqui as fatias de pão. E com um pincelzinho, porque eu estou viciada também no pincelzinho, eu vou dar a pincelada aqui dessa misturinha. Dá pra fazer com uma colher, viu gente? Não precisa de pincelzinho, mas ela faz a frescura dela, entendeu? Vou passar também do outro lado. E aí, aqui, você já tem mais louça pra lavar nesse frio. Pelo amor de Deus. Você pode fazer de outra forma, tá, minha senhora? Pra lavar menos louça. E aí, eu vou colocar isso aqui no forno médio. Até dar um tempo da sopa, eu acho que vai. Fica de olho. Não, sei também. Essa sopa, como é abóbora, cebola, tudo isso é bem adocicado. Ela fica bem adocicadinha. Eu vou colocar o leite de copo, então ela fica bem adocicadinha mesmo. Então, pra dar uma quebra, eu vou fazer... Já que eu já saí da coberta mesmo, gente. Já tô aqui em pé da cozinha, esperando dar o tempo das coisas. Vou fazer mais umas firulas, entendeu? Então, vou pegar e fazer um creminho azedinho de tahine com limão. Pra colocar em cima ali, sabe? Concentradinho ali no meio do potinho. Ficar aquela sopa que dá uma colherada, vem docinho. Dá uma misturadinha ali com o tahine. Vem um docinho com azedinho com o sabor do tahine, o amarguinho. Vai ficar gostoso. Vai dar assim, ó. Vai dar todo um chance. Naquele mesmo pote que eu já passei uma água, vou colocar uma colher de sopa de tahine. O bom do tahine é que ele dá um amargorzinho, mas ele também é bem gordurosinho. Ele dá aquela... Ai, é delicioso isso aqui. E aí faz, às vezes, do cream cheese, que o povo costuma colocar em cima de sopa. Aí vou colocar meio limão. Inclusive, gente, isso aqui eu faço pra muita coisa. Esse molhinho de tahine com limão fica muito gostoso. Pra fazer de um tudo. Colocar molho de salada, passar numa torradinha. Vocês vão ver que o limão talha o tahine. Tá vendo? Parece que vai dar errado. Você fala, meu Deus, que cagaceira que ficou isso aqui. Mas continua misturando e ele vai dando uma consistência muito gostosinha. Tá vendo? Ele até começa a endurecer bastante. Tá bem, bem cremosinho. Isso aqui dá até pra passar no pão, tá vendo? Vira um requeijãozinho, um cream cheese. Diferenciar dela. Ele super fica... Dá uma endurecida, fica com uma consistência legal. Aí eu vou dar uma pitadona de sal aqui. Não precisa de muita coisa não, viu? Porque o tahine já é super saboroso. E pra ajudar a deixar isso aqui numa textura um pouco mais líquida, porque eu vou pôr na sopa. Vou colocar um golinho de água. E aí, isso aqui você pode usar de molhinho de salada. É maravilhoso. Eu estou viciada nesse molhinho de tahine, gente. É muito, muito bom. E não, tá saindo o cheiro de queimado. Eu tava, será que tá queimando a abóbora no fundo? Daí eu pensei... A torrada. Aí eu peguei a torrada. Eu vi que queimou os alhinhos em volta. Eu pensei... Ah, é isso. Aí lá em cima tá bonito. Niki, fui virar. Queimou embaixo. Então se você for botar alho na sua torrada, você passa só na parte de cima. Na parte de baixo, só as toalhas. E aí isso aqui amarga. Aí eu vou passar uma faca aqui, vai ficar bom. Assim. Já tá achando há dois minutos, segundo a senhora e minha mãe Betinha. É pra desligar depois de dois minutos de ano. Então eu vou desligar. E vou fazer aquela coisa de tirar a pressão que dizem que não pode. Mas eu vou fazer. Vou botar a faquinha ali e tirar a pressão, sabe? Vamos ver como é que ficou. Olhão. É, elas ainda tão inteironas. As cebolas também tão inteironas. Tá, tá bem macia. Agora eu quero ver como é que eu vou tirar a casca desquente desse jeito. Achei que ia dar menos trabalho, mas pá, vai dar mais trabalho tirar a casca dela quente assim. O que que eu vou fazer? Vou colocar tudo no liquidificador. Mas eu teria que tirar a casca que eu deveria ter tirado antes, mas não tirei. Porque se eu desligar tudo com casca, a sopa vai ficar verde e não vai ficar tão bonita, né? Vou colocar tudo nessa tigela aqui. O sabor do quente. Aí eu tento trabalhar ela na tigela. Porque realmente, várias já desmancharam. Mas a casca, ela não desmancha tanto quanto a abóbora, ela é mais firme. O líquido que sobrou, eu já vou botar no liquidificador. E agora eu descoço pelando aqui. Vai tentar tirar as cascas, mas pelo jeito sai bem... Ah, sai bem facinho. Ainda assim, eu acho que eu tiraria antes pra não perder tanta abóbora. Mas eu vou dar uma cavocada naquelas cascas com a colher pra não perder tudo aquilo de abóbora. Aí foi mais fácil que eu achei que fosse assim. Aí isso aqui vai pro liquidificador. Essas cascas aqui que ficaram com muita abóbora ainda, eu vou dar uma cavocada pra tirar o excesso de abóbora. Ai, a hora a gente gela a mão pra lavar a louça, a hora a gente queima a mão pra tirar a casca da abóbora. Se inscreve no canal, querida. Bem batidinho, bem batidinho. Ai, gente, que preciosidade. Tá muito linda. É bom não colocar a casca mesmo, viu, minha salada? Porque as cascas ficam uns pedacinhos, elas não batem muito direito. Vou voltar isso aqui pro fogo. Vou aquecer um pouquinho de óleo, só pra poder tostar um pouquinho de curry, pra ela ficar com gostinho de curry também. Ó, na mesma panela eu vou aquecer um fiozinho mesmo de azeite. Colocar um pouquinho de curry, pra dar uma tostadinha, só pra ter um leve gostinho de curry. Só pra ele soltar o aroma. E aí eu vou aquecer a sopa. E vou acertar no sal, porque falta bastante sal aqui. Vou colocar um burpinho de nada de pimenta. E por fim, vou colocar leite de coco, uma garrafinha inteira. Que absurdo! Olha a cor que isso aqui fica. E agora só vou acertar o tempero e tá pronta. Ó, gente, nesse exato momento, minha refeição deixou de ser vegana. Eu vou colocar duas fatias de musseralinha picadinha no fundo. Aí eu vou pôr a sopa quente, ela vai derreter. É uma coisa que minha família faz, minha mãe faz. Fica muito gostoso, mas é opcional, tá? Aí eu vou pôr a sopa bem quente. Aí eu vou colocar no meio uma colher do nosso molhinho de tarrão. Dá uma mexidinha assim, pra ele dar uma misturadinha, sabe? E aí eu vou colocar aqui no meio também, um pouquinho de couve, que eu peguei na minha artinha. Só pra dar um charme. E tá pronta, gente, essa sopinha de abóbora, facílima, maravilhosa, super caprichada. Com creminho, com as gourmetizações, mas ela é muito fácil de fazer, de panela de pressão. Já tava esquecendo a torradinha, ó. Ai, pelo amor de Deus. Olha essa sopinha, que primor, que primor. Ah, meu Deus. E agora eu vou provar, pra falar que tá bom. Gente. Hum, 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 meu Deus. Nossa, tá muito saborosa, muito saborosa. Tá, tipo, muito abóbora. Sabe, essa abóbora é orgânica também, né? Tem isso? Gosto gostoso de abóbora. O leite de coco também tem uma presença. Esse creminho que eu fiz de tahine, pra dar o azedinho, deu todo um... Hum, a covinha, gente, meu Deus. Meu Deus. Hum, hum, hum. A mussarelinha derretendo, olha que maravilha. Não é vegana, né? Mas é afetivo pra mim, essa mussarelinha derretendo no fundo da sopa. Gente, o puro creme do sabor, sério. Faz na sua casa, você não vai se arrepender nem um pouco. É muito gostoso, muito gostoso mesmo. E é isso, querida. Aquece aí seu coraçãozinho, aquece sua barriguinha, tá bom? E me passa uma receitinha quentinha pra fazer. Hum, um beijo, querida. Hum, um beijo, querida. Obrigado.